Quando o pai sabe, mesmo a pessoa mais grande sabe que o livro conduz o grande segredo da vida. Oi Cris, olá. No programa de hoje nós vamos mostrar todo o processo criativo industrial que termina no produto livro. E é claro que nós demos um pulinho lá na Bienal, que este ano completou 20 anos como a maior feira de literatura da América Latina. A Bienal é uma farra da cultura. Uma super feira de livro, assim, da cultura. Este ano a Bienal cresceu e muito. Foram 560 mil visitantes nos mais de 55 mil metros quadrados, onde foram expostos 120 mil títulos e cerca de mil novos lançamentos, movimentando mais de 30 milhões de reais. Você acha que essa Bienal é uma farra cultural? É, uma máquina de moecada de autor, sabe? Mas é lindo. Estou gostando bastante. Como pra caramba, né? É cultural, é livro, é leitura, é cultura nacional e internacional. Eu acho ótimo. Quanto mais Bienal de tudo que tiver, eu acho ótimo. O que seria de nós sem os livros, né? Poder viajar, navegar, sair um pouco da realidade, do dia a dia, né? Ver coisas diferentes. É muito bom poder ler. Felizmente temos Bienal. Por que seria importante que as pessoas lessem? Porque eu acho que a gente abre, assim, a mente, os horizontes. Eu acho que você aprende, você começa, sabe, a ver a vida de outra forma. O livro em si, né, a cultura é importante pra formação do ser humano, entendeu? Pessoa que não lê, não lê quase nada, fica uma pessoa um pouco alienada, assim, por cima do muro, entendeu? Então é bom a gente não ler só o jornal, não ver só o que tá na televisão, essa coisa manipulada, essa coisa jogada pra gente pegar um livro, ler, conhecer. Mas hoje nós vamos mostrar passo a passo todo esse imenso trabalho que existe por trás deste objeto do desejo. A origem do livro está, é claro, na imaginação do autor. Este ser que, às vezes, é capaz de seduzir milhões de pessoas a partir do ato solitário de escrever. Como é o processo criativo, quer dizer, que leva o autor a passar aquelas ideias todas, fervilhando, pro papel? Uma ideia, ela é uma coisa muito simples, a coisa mais simples do livro. Todas as ideias são, estão no mundo, estão aí, nada é original. A maneira pela qual você olha essa ideia é que pode fazer com que ela se torne original. Por onde eu ando, eu já ando vendo histórias, embora eu faça uma coisa até mais pra ficção do que pra crônica. Fica no meio do caminho das duas. Então, eu, na verdade, invento uma história toda semana. A primeira etapa no processo de criação de um livro, sem dúvida, é a ideia. É aquele estopim inicial na cabeça do autor. Mas, pra cada autor, é um método diferente de criação. É isso mesmo, Ziraldo? Como é o seu processo criativo? É, você olhou certo. De repente, você diz aquela história do sambista. Vê uma folha caindo da mangueira, né? E diz, isso dá samba. Tem uma hora que você olha uma coisa, isso aí dá samba. Entendeu? Agora, depois, como diz o Falkner, né? Isso é inspiração, né? A ideia. Depois, 95% transpiração. Aí, você pensar, qual o melhor caminho? O que eu faço com essa ideia? Você fica matutando. E aí, acontece uma manhã que você acorda com uma disposição imensa pro trabalho. Aí, você organiza no papel, lá, nos seus recursos, lá, no seu computador, na sua máquina de escrever, a estrutura da história que você vai fazer. Livro terminado. Caso o autor não seja um dos medalhões da literatura, é preciso cair nas boas graças de uma editora. É, essa seleção do que publicar ou deixar de publicar tem que ser criteriosa. Sucesso de vendas é um dos objetivos, mas não o único. Qual o critério que você utiliza para selecionar as obras que vão ou não ser editadas por você? Bom, aqui na editora, os livros chegam de várias maneiras. Primeiro, já tem os autores tradicionalmente publicados pela editora. Então, quando ele chega com o novo original, evidentemente que ele vai ser publicado, a não ser que tenha um problema muito sério, mas normalmente nunca tem. Então, o primeiro critério é manter os autores que já são publicados. O segundo critério é dar oportunidade a novos. Eles chegam de várias formas. Ou chegam diretamente com o autor apresentando o original, pode vir pessoalmente pelo correio, ou um amigo indica. Quando os originais nos chegam, nós pegamos isso e temos um conselho editorial. Somos até, do que a gente sabe, uma das poucas editoras no Brasil que funciona dessa maneira. Mas temos um conselho editorial autônomo, independente, que trabalha só para a editora Bom Texto. E eles leem os originais que nos chegam sem que haja nesse original nenhuma identificação da autoria. Nós retiramos aqui na editora a autoria para que haja um julgamento de valor do livro realmente bastante isento. Então, é feita essa primeira triagem. E ele vai passando por um funil, quer dizer, ele vai passando por diferentes fases, até que chega na gerente editorial. A gerente editorial, então, prepara um parecer, quer dizer, ela verifica e ela submete ao editor, que no caso sou eu, quer dizer, qualquer outro editor de outro editor, quer dizer, funciona assim. O editor tem a responsabilidade final. Para você, o que é um bom texto? Um bom texto é algo que tenha clareza em passar uma ideia. O que prenda a pessoa, que interessa a pessoa, que seja alguma coisa, que a pessoa vai tirar alguma lição daquilo. Aquele que te empolga, que te prende, que você tem vontade de continuar e não consegue parar. O bom texto é um texto que chama a atenção, que não cansa o leitor, que faça com que a cada capítulo ele tenha vontade sempre de ler o capítulo seguinte. O bom texto é um texto que chama a atenção, que não tem vontade de ler o capítulo seguinte. O bom texto é um texto que chama a atenção, que tem vontade de ler o capítulo seguinte. Abertura